Rio de Janeiro, por causa do D. Pedro, tem um observatório nacional e tudo. Mas tirando o Rio de Janeiro e São Paulo, uma que talvez você não imaginaria seria Recife. E Recife é onde a astronomia é muito, muito interessante. Muito, cara. Eu, em 2019, eu rodei o Brasil com uma palestra sobre 50 anos do homem na Lua, né? Porque era comemoração. E um dos lugares que eu dei palestras foi Recife. A nossa palestra lotou. A gente teve que mudar de lugar. E lotou o lugar que a gente... Animal. Por conta disso. Que legal. Porque lá o pessoal gosta de astronomia. Muita gente tem telescópio e tudo. Então é uma cidade aí... Tem que pegar um teatro grande.